Uma cláusula de desempenho determina que partidos que não alcançarem uma quantidade mínima de votos e não elegerem um número mínimo de parlamentares, não terão acesso nem ao dinheiro do fundo partidário, nem à propaganda eleitoral em rádio e TV. Com a proibição do financiamento de empresas, foi criado um fundo público de campanha, que deve ficar em torno de R$ 1,7 bilhão. O eleitor pode contribuir com, no máximo, 10% da renda bruta. Já os candidatos poderão financiar as próximas campanhas obedecendo aos seguintes limites. Campanhas presidenciais não poderão custar mais de R$ 70 milhões. As de governador podem variar de R$ 2,3 milhões a R$ 21 milhões, dependendo do eleitorado de cada estado. As de senador, de R$ 2,5 milhões a R$ 5,6 milhões. Deputados federais poderão gastar, no máximo, R$ 2,5 milhões. E estaduais, R$ 1 milhão. Estão proibidos nas propagandas eleitorais efeitos especiais, montagens ou computação gráfica. A campanha vai durar 45 dias e, no rádio e televisão, 35 dias apenas. Antes de ser publicada no Diário Oficial da União, a nova lei eleitoral teve um veto do presidente Michel Temer. A cláusula que permitia a retirada da internet de reportagens ou comentários sem identificação do autor. Por ser considerada uma forma de censura, a regra foi excluída. O texto aprovado rejeitou um valor limite para o alto financiamento de campanha proposto pela Câmara dos Deputados em R$ 200 mil por candidato. Agora, o candidato pode bancar com recursos próprios toda a campanha. Os senadores também regulamentaram a distribuição do fundo eleitoral, estimado para as próximas eleições em R$ 1,7 bilhão. Os recursos vão ser divididos 2% igualmente entre todos os partidos. 35% entre os partidos com pelo menos um representante na Câmara dos Deputados. Outras mudanças eleitorais são um limite de gastos para a campanha presidencial de 2018 de até R$ 70 milhões. Para governador e senador, o valor vai depender da quantidade de eleitores. Também foi aprovada a cláusula de desempenho. Nas próximas eleições, partidos que não conseguirem 1,5% dos votos válidos em pelo menos nove estados não terão acesso ao fundo partidário e à propaganda de rádio e TV. E também o fim das coligações a partir de 2020, quando haverá eleições para vereadores. Para deputados federais e estaduais, a regra passa a valer a partir de 2022. Cada quadrado na sua tela equivale a R$ 100 milhões. O Congresso decidiu criar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou mais simples, o Fundo de Campanha. Ele já vale para as eleições de 2018. Mas de onde virá o dinheiro? A maior parte das emendas de bancada. Os deputados de cada estado podem sugerir obras e investimentos. 30% desse valor seriam transferidos para o Fundo de Campanha em anos de eleições. O restante do Fundo de Campanha viria da propaganda partidária. Hoje, rádios e TVs têm isenções em troca do tempo das propagandas para os partidos. Fora das eleições, essa propaganda acaba. A conta final, R$ 1,7 bilhão, aproximadamente. Agora, falta dividir o bolo entre os partidos. A regra é a seguinte, 2% vão igualmente para todos os partidos. 35% na proporção dos votos dados para deputado federal. 48% de acordo com o número de deputados federais. 15% pelo número de senadores. Os últimos 10% são divididos igualmente entre os candidatos ao segundo turno. Quando os recursos chegarem, cada partido decide como distribuir o dinheiro entre seus candidatos.